Poderosa oração para acabar com a inveja com Salmo 7, Salmo 22 e Salmo 91. Começo desejando que Deus abençoe sua vida e toda sua família. Inclua nos comentários nomes de pessoas queridas para que oremos por você e por elas. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe esta poderosa oração dos Salmos 7, Salmo 22 e Salmo 91, para que a gente possa levar esta poderosa mensagem de Deus a mais pessoas. Quero orar para você. Senhor Deus, obrigado pelos pais que nos conduziram a tua casa de oração. Nesses dias, continue levantando pais que digam aos filhos, vizinhos e parentes, vinde, vamos à casa do Senhor. Isso te pedimos em nome de Cristo, que amou a igreja e deu sua vida por ela. Senhor, que possamos valorizar o poder da tua presença em nossas vidas, e agir de modo tal que nunca sintamos a ausência da tua graça que preenche toda a falta de amor. O Pai amoroso, obrigado por que cuidas de nós de maneira singular. Tu nos ensinas através da tua palavra o caminho que devemos seguir. Nos guia com mãos fortes e nos proteges do assédio do mal. Por isso te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 7 Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me. Para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos. Se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes, livrei-a o que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória. Selá. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se irá todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco, e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas infamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos, e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmo 22 Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alondas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em te confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. A te clamaram e escaparam, em te confiaram, e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo. Confiou no Senhor, que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem a ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada, e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouviste-me, das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós, que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, semente de Jacó, glorificai-o, e temeio todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão, e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que dessem ao posse prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, por quanto ele o fez. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste peniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também a o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação.